Converso com o Antônio Rigno, o grande campeão do Cup of Excelente, que foi realizado aqui na cidade de patrocínio. O senhor é da Bahia, né? Como é que o senhor recebe esse prêmio de campeão? E é claro, aqui em Minas Gerais, na cidade de patrocínio, que é a capital do café. Boa tarde, Rádio Móvel FM. Boa tarde a todos vocês da Rádio Móvel FM. Eu venho aqui a dizer que é muito orgulho ganhar esse prêmio. Não é a primeira vez, é a quarta vez que a Fazenda ganha esse prêmio, que a família ganha esse prêmio. E só dizer que é dedicação, o amor pelo café que faz um sucesso desse. Quase mil quilômetros para chegar aqui na cidade de patrocínio. Isso, mil e trezeis quilômetros. Mil e trezeis quilômetros. Ele está achando uma região bem abençoada, um terroir maravilhoso, na Chapada Diamantina, em Piatã. Não só eu, como todos os onze que estavam na final, todos foram premiados. Então isso quer dizer que a região de Piatã, na Chapada Diamantina, é uma região maravilhosa. Não só o meu café, como o de todos, é de excelente qualidade. Como é produzir então o café campeão pela quarta vez? Isso, é a dedicação. É como o meu pai fala, né? Que é criado lá embaixo do pé de café, sem tecnologias, que aqui no sul, em Minas tem, em outros estados tem. A gente é do Nordeste, uma região muito carente de tecnologia, de tudo, né? Mas a gente consegue fazer um café que se desponta no mundo todo. A gente tem cliente na Austrália, no Japão, nos Estados Unidos, na Europa toda. Na sua opinião, o que agrega para o senhor, como cafeitor, receber mais esse quarto prêmio? Mais um prêmio? Isso é uma dedicação que eu falo, né? Tudo se não for dedicado, não tiver aquela persistência, não chega a lugar nenhum, né? E graças a Deus a gente é muito dedicado a um café de qualidade. O café sai com um preço melhor? O café é campeão? Ah, com certeza, com certeza. A gente consegue vender um café, um prêmio desse é uma referência mundial. A gente consegue vender o café bem vendido. Parabéns. Obrigado pela participação conosco aqui na Módulo FM. Obrigado. Esse é o grande campeão, Antônio Rigno, da Bahia. Grande campeão, The Cup of Excellence Brasil. Módulo e informação com credibilidade. Módulo e informação com credibilidade.